Eu tô aqui do lado de dois meninos, olha ele que é o Benício, olha ele que é o Lucas. Então nós temos aqui dois concorrentes que me disseram que estão ali naquela reta final pra chegar de verdade. Hoje é quinta-feira, vocês estão assim quase chegando. Será que se levar 10 mil faz o que? Acho que vou comprar um carro e pagar estudo, faculdade. Rapaz, dá pra comprar um carro e comprar faculdade? Dá uma entrada. E você? Eu vou investir, vou investir no estudo, investir na pump também, querer jogar. Na pump, é? Eu tenho alguns planos pra ir, tô querendo... Comprar uma máquina. Eu soube da história, tem um deles aqui, eu acho que é o Lucas, que aluga a máquina. Vamos conhecer as feras, Rodô. Começou com essa pulação, eu achava meio estranho. Ele é muito apaixonado com a pump, ele treina sempre. Meu nome é Guilherme Benício, tenho 19 anos, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu jogo pump há três anos e meio. Eu comecei a jogar pump, eu mudei pra perto do shopping. Aí eu resolvi tentar, e apareceu um pessoal, começou a se turmar comigo. E eu fui tentando jogar e fui viciando, fiz amizade. Eu quero que ele ganhe, porque ele é muito criticado, ele treina bastante, a gente passou tantas horas treinando. E isso, eu quero que ele ganhe, que ele merece. Sou Lucas Aoyama, tenho 19 anos, moro em Natal, um abraço pra todo mundo de lá. Eu jogo pump há três, quatro anos, mais ou menos. Tô estudando texto da computação em Natal. Aluguei uma pump agora, com um amigo meu. Tô treinando bastante pra poder me manter em forma, não perder o ritmo. Às vezes, ele me troca pra jogar. Às vezes, não, amor, peraí, eu vou ali jogar e já volto. Daqui a uma hora, ele volta. Ana Maria, tô treinando, tô treinando muito. Com certeza, eu vou levar esse campeonato pra casa. Prontos para a disputa? Nossa, gente, diz que hoje os concorrentes são feras. Dois monstros. Tá aí, olha, a música é surpresa. Eric e Cris, desde cedo aqui com a gente. Já tivemos o abacaxi, agora aqui é o filé mignon. Bom, aí os dois estão aí, vamos decidir agora qual é a velocidade da passagem das setas. Qual será? Quatro aqui? Aqui é quatro. Aqui é quatro, qual é a sua velocidade? Quatro também. Quer dizer, o que eu tenho sentido aqui, todo mundo prefere essa velocidade de quatro, de passagem de seta. A música é uma surpresa pra eles, agora. E o Eric vai me dizer qual é a música que escolhemos pra essa Limpa-se os Sapatos, Quer um seco? Vamos lá, tem um seco e um molhado pra que tá tudo em ordem, tá? Qual a música, Eric? É Moonlight. Moonlight, yes. Pedreira, hein? E foi! E aí O que é isso? 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 O que é isso?